Fala galera, olha nós aqui de novo no DCS World, mais um videozinho pessoal, aquele vídeo para a gente se divertir O título deve ser AV8B NAD Ataque Modo de Armamento CCRP Eu tinha postado algumas semanas atrás CCIP, agora eu estou postando os vídeos do modo CCRP Isso aqui não é tutorial não pessoal, tanto é que é aquele vídeo para a gente se divertir Vamos jogar um armamento com o Sierra bem nesse alvo aqui, coisinha simples A aeronave já está aqui no ar, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí O que é isso cara? Senão eu fico gritando aqui e não sei o que eu estou falando Agora melhorou, deixa eu sair da pausa aqui pessoal Beleza, vamos jogar o armamento bem no Waypoint 3 aqui Eu estou com o piloto automático, só de ligar um negócio aqui Vou passar para o Waypoint 3 2, 3, beleza Estamos a 32 milhas Modo CCRP, bora lá Deixa eu apontar para lá Deixa eu pegar uma atitude aqui Isso aqui não é tutorial não, é só um videozinho para a gente brincar pessoal E para vocês terem interesse pelo Sierra né Quem quiser sofrer vem para cá Os comandos dele é meio esquisito E tem hora que funciona, tem hora que não funciona Mas todo mundo sabe quem é que produz isso aqui né É a Razibah pessoal, a mesma que produz o F-15E Striker A mesma que produziu o Mirage 2000 Essa aeronave aqui ó É de série que está pronta Até hoje não tem manual Só para você ter uma ideia Acho que essa altura aqui vai dar Claro Beleza Deixa eu ver se dá tempo de eu ligar aqui Vou ligar o Master Armor Modo AG Aqui é GBU12 Eu estou levando elas Estou levando três Mas vou jogar só duas Vamos aqui em GBU Aqui é a quantidade Aqui é TINT E aqui é automático É Aqui no DECG Eu vou colocar o sensor lá no solo Aí o pod vai para lá Olha lá ó 25 O trem aqui é corrido pessoal Aqui é o pod É Standby Você já aproveita aqui em safe E aqui Deixa o laser pronto para ser ligado E aqui você pode configurar um botão para Dar zoom E aqui é O sensor E aqui é o zoom E tem outro zoom que é aqui ó Só que eu tenho ele na mão Dá para ver ele aqui Vou trocar agora E tem outro sensor na mão Como eu falei O C-RAM é esquisito Quando eu digo na mão É o que eu configurei aqui Bem esse aqui ó Map Map Depois eu vou ver se eu mostro Qual é o comando desse aqui Deixa eu trocar aqui Senão vocês não vão ver Com a posição mapa Você pode deslocar o sensor Aqui eu vou colocar PT Que ele já salva automaticamente ali O laser não precisa configurar Porque ele já está aqui Como esse aqui não é tutorial Pegou aí pessoal Como eu falei O trem aqui é rápido Não é tutorial não Mas olha aqui ó Achou que eu ia esquecer de falar né Mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS Esse mapa é bom demais Pelo menos eu acho Tem gente que não gosta Mas que negócio Gosto é gosto né Cada um tem o seu Deixa eu ver se ele trava ali Tá longe né 15 já era pra travar Deixa eu desligar o piloto aqui Deixa eu pegar uma altura aqui Vamos pegar uma velocidade também Intercesso hoje AV-8B Nade Ataque Fazendo um videozinho aqui De modo CCRP Olha lá Travou viu o quadradinho Quando está point Fica mais fácil Vou tirar um pouco Daquele zoom Ei peraí Deixa eu ver se tem um negócio aqui Ah beleza Aqui ó A bomba vai cair bem aqui Tá vendo essa contagem TGT Quando tiver próximo de 4 A bomba desce E como eu falei Aqui no Fire Aonde liga o laser Eu já configurei um botão Aqui na minha mão Pra facilitar a vida Quando você tem botão Sobrando Tudo bem né 2GBU12 Na cabeça do cara lá No mando automático Quando eu terminar o video aqui Eu não vou mostrar os controles não Pessoal Se tiver interesse Pergunta nos comentários aí O si ré É meio chatinho mesmo Tem A maioria das vezes Eu esqueço Quando eu tenho que fazer video Bomba Vai descer Vamos tirar a potência Tô dando uma trimada Quando a bomba Eu gosto de ligar o laser Quando a bomba tá descendo Bomba Descendo Beleza Tira a potência É aquele esqueminha Não esquece de Se deslocar Pra não Mascarar o ovo Olha lá Dá pra ver de boa É só pra vocês Ficar interessantes Nossa Esse aeronave Faz 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 isso Faz isso E outras coisinhas O problema É os controles dele É fresco Que dói Mas que é Olha lá Beleza Beleza Deixa eu ver lá Uhul É É pessoal Vale a pena Ou não vale a pena Se você tiver interessado Deixa eu desligar o laser Se você tiver interessado Nessa aeronave Quiser perguntar uma coisa Pergunta aí Que a gente tenta responder Agora os controles dele É chato mesmo Viu Tem hora que você não sabe Se você tá dando o comando Errado Ou o sensor Que não tá funcionando Mas isso aqui é produto Da Razeban É assim mesmo Naquela escrava Pessoal Gostou do vídeo Pode dar um joinha Pra você ter vergonha não É só descer a mãozinha aí E apertar o sensor aí Youtube agradece Ó É bis que não é pra qualquer um não Descer a sword AV 8B Nade Ataque Fazendo lançamento de armamento CCRP Eu acho que só vou fazer Eu acho que só vou fazer Só mais um vídeo do A10 Aí fecha Essa sequência aqui Na verdade eu tava esperando Tô esperando Na data de hoje 4 Atualização do F4 Eu ainda tenho que fazer Alguns vídeos de SAM Só que tem algum sensor lá Que tá meio assim Ah não sei Pessoal é foda Fala que tá funcionando Mas não funciona E naquela escrava pessoal Gostou do vídeo Dá um joinha aí Pra dar força no canal Se tiver interessado Nessa aeronave É só perguntar aí Valeu Fui Tchau Tchau